Música Clássicos da estrada, falando agora sobre Muscle Car É, na década de 70, para muita gente não sabia O Muscle Car era aquele carro com um baita motor debaixo do capô que saia faísca E a gente está ao lado aqui do Ricardo, ele que é proprietário desse Muscle Car 1968 Esse Cougar, como é que você adquiriu esse carro? Então, ele na verdade veio como aquele filho que vem fora de hora Eu estava restaurando já um outro carro e apareceu uma boa oportunidade E eu acabei comprando ele meio que fora de hora, mas entrou aí na brincadeira e está na garagem agora comigo Então conta para a gente aqui, o pessoal que está na estrada Algumas curiosidades nessa reforma que você teve, alguns imprevistos Conta assim um pouco o detalhe desse carro Eu peguei esse carro, faltando, ele precisava de um dono Ele era um carro que foi muito bem restaurado Mas ele tinha muito detalhe a ser feito e eu realmente fiz a perfumaria, como a gente diz Deixei ele, fiz alguns detalhes de pintura, fiz alguns detalhes de motor Coloquei algumas tampas de válvula, algumas coisas para deixar o carro mais interessante E eu fiz alguma coisa, por exemplo, tingimento de banco Deixando uma característica da época, a cor exata e detalhes Até fazer voltar a funcionar os faróis que são escamoteáveis Que é uma coisa bem clássica O sequencial de lanterna, onde as lanternas já na década de 60 Elas já faziam sequencial como os Mustangs novos E fiz bastante coisa que deixou o carro diferenciado É uma história muito bacana Eu sou muito apegado e me ligo muito, acompanho bastante Viajo para os Estados Unidos atrás de novidade Trago algumas coisas E eu acho que tende a crescer muito mais esse mercado de Muscle Car Como já está super em alta Até com clássicos nacionais como o Maverick E outros carros que também são tendenciosos a ficar cada vez mais valorizados E ter mais mercado Tá certo, essa é a história do Mercury É, esse baita carro, esse Muscle Car Que mais uma vez, você que está aí na estrada Uau, 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 uau É isso aí, tem muito mais matéria, galera Tchau, tchau, tchau Amém.